Agora sim, é na sequência, a gente tem mais um amigão nosso aqui. E aí, beleza? Tudo bem? Tudo bem? Cara, como todo o programa, as pessoas fingem que se veem agora, né? Mas é a primeira vez que você participa com a gente. É verdade. E nós nunca participamos com eles também, né? Cara, vocês nunca participaram... Você participou de um podcast que ainda não foi ao ar e já participou de um podcast que foi ao ar. Aliás, e participou agora do programa que sai na quarta-feira. Eu não sei como vai ser esse vídeo. Essa semana ou na próxima semana? Então já saiu faz tempo. E eles foram os primeiros a... Cara, oficialmente ficaram sabendo que eu lancei a candidatura. É verdade. É verdade. É verdade. Eu vou me candidatar a vereadora ano que vem. Eu ainda posso fazer a propaganda, eu estudei todas as leis eleitorais e eles estão dentro do prazo que eu posso comunicar isso. Mas depois esse vídeo vai ficar lá e eu vou te tirar. Pode fazer por aí a cidade inteira. Eu posso ser alguma coisa sua? Não, não. Peraí, gente. O pessoal entende. Você vê como política no Brasil tem um problema muito sério. As pessoas confundem política com emprego fácil. É, mas... Não é emprego fácil. Eu vou trabalhar pelo cidadão de São Paulo. Não. Você trabalha, mas eu faço alguma coisa que não faça. Entendeu? Você tem que trabalhar. Eu vou fazer alguma parte fácil. Muito boa. Ela tá brincando, gente. É uma brincadeira. Eu posso pegar do seu Twitter, se você quiser. Eu coloco do seu Twitter, do seu Facebook. E eu fico fazendo... Eu fico acompanhando você falando check-in no Poursquare. Você vê, né, gente. Eu não vou conseguir me candidatar desse jeito. Eu acho que vai subir a melhor equipe. Faltando ao nosso foco. Que não é o foco da candidatura agora. Sei lá. O Tato veio aqui com a gente também. Ele veio no lançamento do Galaxy S2, hein? Ele tem o Max 106. Não, eu tô... Ele tem iPhone. Eu tô com o iPhone 4 nessa mão. E um Galaxy S deck 1, né? Aqui na outra mão. Tcharam! Então conta pra gente o que você achou do 2. É... Vou dizer pra vocês o seguinte. Vamos brincar aqui, ó. Em comparação. Aqui na minha mão direita. Do lado esquerdo pra vocês. Eu tenho um... Ele tá achando que vocês são boos. Não ligaram, viu? Eu sou gentil. A gente tem aqui o Galaxy S1. Eu sempre percebi, não sei se vocês conseguem. Uns pontinhos pretos aqui na tela. Tem. E você enxerga uns pixels, principalmente nessa barra. Não é. Não é. Meu, me incomoda pra caramba esses pontinhos aqui, né? Que é uma coisa que no retiro de display do iPhone eu não tenho. É isso. É agora... Chegou aqui, cara... Sumiu. É que o retiro de display do iPhone é tão boa, como o segundo o Tio Jogos falou, que nem o olho humano é capaz de enxergar a qualidade da câmera. Então... Teoricamente tem mais pixels do que o olho humano que consegue perceber a distância que a gente costuma usar o aparelho, né? E eu sinto isso também no Galaxy S2, que tá com uma resolução animal. A tela é muito bonita. O brilho e o contraste também, né? Tá muito bonita. Tá muito bonita. Grave. 1080p agora... 1080p pra mim é a maior diferença. Por quê? É... Um problema... A gente tava falando do... Do Nexus S. A única coisa que eu critico muito pro Samori, eu tô te parando o aparelho não sei porquê, que eu critico muito pro Samori é por conta da câmera do Nexus S, que não filma nem em HD. Isso é. Quando eu tenho o Isaac filmando em Full HD... Você tá sendo criticado? Por isso eu tô te dando direito de... Vocês tão falando com o cara que participou do Busão do Brasil, gente. Ué... Maurinho... Estão te chamando ali, ó. Maurinho! Pode, Maurinho! Sai daí! Isso é falta de respeito. Mas então... Ele filmar em Full HD, pra mim, é uma coisa animal. Porque eu tô com o aparelho na mão, eu vou lá e faço conteúdo em qualquer lugar, chego em casa, edito público no blog. Pra mim, quantas vezes a gente não fez TV GIT filmado no celular, tanto no iPhone quanto no Galaxy S, porque tá na mão, tá na hora, eu tô em algum lugar, eu tiro do bolso, não faço uma filmagem, não faço a imagem. E aí... Valeu, Bruno. Valeu por ele estar aqui, fazendo um bolso aí. Esse é o seu, né? Então, pode... Tá levando o do Rodrigo, não tá levando. Esse aqui é o seu? Gente, hoje tá corrido. O vídeo não tem corte. Então, depois eu corto lá, a gente faz a conexão. Faz seu jabá. É... Obrigado primeiro por estar participando. Que prazer em estar aqui com vocês. Um prazer com vocês. Deixar a bola solta o que a gente quiser. Nesse particular. Estamos aguardando o seu convite pro nosso Batalha dos Geeks. Sim, Batalha dos Geeks terá. E destruir o Rodrigo. Nossa. Já está feito aqui. O Batalha dos Geeks vai sair no segundo semestre. Então, você inclusive, sua participação. Aliás, assim, a minha participação com eles é assim, gente. Eu tô lá em casa, jogando. Me toca o Skype. Quem é? Problema. A Bia Kunze. Perguntando pro Richard quem tinha feito o primeiro telefone do mundo. E eu falei, sei lá, deve ter sido o cara da Motorola lá. Eu ia mostrar pra quem o cara me pega no meio do jogo. Entendeu? Então, elas estavam discutindo e resolveram colher a... O pessoal acha que é um negócio remontado. Não, não é, cara. É ideal. As pessoas desprevenidas mesmo. Porque assim que é legal. É isso aí. Só pra deixar o jabá rápido, né? Tem mais gente que vai participar. Wearegeeks.net. Se escreve complicado, mas se não tá aqui embaixo, tá no post, por favor. Cara de edição, facilita. E me sigam, arroba Ftarkan, arroba Wearegeeks. E o meu sócio, arroba pro senhor Mauri. Já dou o jabal pra ele de presente. O Mauri já foi. Ele veio, já foi embora e não quis aparecer. Mas tudo bem. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Não acabou ainda, a gente tem mais dois convidados ainda. Vamos sair com vocês. Vai, vai. Vamos conversar agora com quem vai, quem vai primeiro. Para os anos orvite, vai. É um troço. Vamos lá.